Neste ano de comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, o historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jurandir Malerba, acaba de lançar o Almanac do Brasil nos tempos da Independência. O livro, editado pela Ática, é ricamente ilustrado, organizado por datas e visa um grande público. O Almanac integra outras visões e vozes à história oficial da Independência do Brasil de Portugal em 7 de setembro de 1822 e mostra que os tempos da Independência são múltiplos. Olá, Jurandir Malerba, muito obrigada por participar do RF Convida. Muito obrigado, Adriana, toda a equipe do RFI, um prazer estar aqui com vocês e todas que nos assistem. Jurandir, por que você escolheu esse formato Almanac para reescrever, recontar ou dar essas outras versões da história da Independência? Acho que tem muito a ver com as circunstâncias que a gente vive no Brasil hoje, as circunstâncias políticas, o contexto que a gente está vivendo depois do golpe de 2016, em que me fez pensar ou sentir a necessidade de falar para um público mais amplo do que só o público especializado. Então, todo o meu investimento de reflexão e de escrita foi nesse sentido. Eu escrevi dois livros, um saiu pela Fundação Getúlio Vargas, chamado Brasil em Projetos, que é um livro mais maciço, voltado para o público letrado adulto, e esse mais para um público escolar, vamos dizer assim, de ensino médio, para jovens, sobretudo, e para pessoas especializadas. Então, é um apelo mais visual, mais lúdico, mas nesse sentido de trazer para a reflexão questões que nos colocam as efemérides. Para nós, brasileiros e brasileiras, qual é o sentido de a gente pensar independência hoje nesse contexto que a gente vive? Foi um pouco nesse sentido. Você perguntou também por que o Almanac, né? Porque o Almanac é o Fugir dessa questão. Era um formato que me agradava muito, porque ele é meio caótico, né? Ele tem a informação e aí vem o jogo dos sete erros, vem uma curiosidade, vem uma estampa, uma bandeira, e isso dá uma dinâmica muito legal. Achei que poderia ser um atrativo para esse público que eu visava atingir. E outra coisa interessante dos Almanacs é que eles são organizados cronologicamente. Tem várias interpretações subliminares que estão colocadas ali dentro desse texto, que parece ingênuo, parece simples, em ordem cronológica e tal, mas ele tem várias problematizações ali dentro. Pois é, falando em data, você mostra, então, que a independência do Brasil não começou e nem terminou em 1822. O Almanac precisava ter um começo, meio e um fim, né? Então, eu peguei, e assim, concordância com uma sólida historiografia que entende quão decisiva foi a vinda da corte para o Brasil. O primeiro ano, ele é organizado em anos, os capítulos são anos, né? 1808 foi o primeiro capítulo. Eu achei que 1808 seria muito interessante inserindo o Brasil nesse contexto das guerras atlânticas, né? Nas guerras, nas revoluções burguesas que estão acontecendo, expansão napoleônica. Quer dizer, não é um evento isolado do Brasil, né? E, claro, não termina, né? Então, inclusive, o último capítulo, funcionando como uma conclusão, não é uma conclusão. Ele se chama A História Continua, né? O texto é reticente, continua ali. Mas a independência mesmo acaba em 1922. Isso é uma convenção feita por uma historiografia oficial. E, na verdade, a gente vê que a consolidação dela vai, se a gente atrelar a questão da independência com a unidade do Brasil como corpo político, isso vai se estender várias décadas, inclusive. Mas a independência, do ponto de vista estritamente político, não ia estar pronta antes do reconhecimento pelas grandes nações, né? As grandes potências mundiais olharam e falaram assim, não, aquele é um corpo político igual a nós. Então, esse reconhecimento veio em 1924. E aí, nessa ordem cronológica, você dá espessura a essa história, justamente a essa história oficial, dando outras vozes, outras visões. Na verdade, quando eu falo que o texto se organiza em datas, dá a impressão que ele é um texto factual, né? E longe disso, né? Embora eu traga muita informação, carregue o texto de informação de fontes primárias, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, para as pessoas que têm um contato direto com dados de época, com relatos de viajantes, etc. Ainda assim, tem muitas coisas diluídas ao longo dessa narrativa que obedece uma sequência cronológica, né? Então, a questão principal, talvez, do texto, quando eu digo que é um almanac do Brasil nos tempos da independência, é mostrar que essa independência não está morta lá no passado, né? E que muitas questões que nos afetam e nos afligem hoje, datam de lá ou de antes, né? Então, a questão, por exemplo, que foi decisiva no processo de independência, que é a questão da escravidão, né? Dos afrodescendentes, da condição deles. E a gente vê, a partir daí, toda a sequela que isso deixou na sociedade até o dia de hoje, chegando ao racismo estrutural. Outra questão, por exemplo, muito marcante no livro, a questão dos povos originários. Vamos lembrar que assim que o Dom João chegou em 1808, em dezembro de 1808, ele proclamou aquele famoso decreto, ouvindo o Dom Rodrigo Sousa Coutinho, declarando guerra justa e eterna contra os índios caingando, né? E aí mandou gente para exterminar os índios. É como diz o Ailton Krenak, é uma guerra, é uma guerra eterna, né? É uma guerra sem fim, que foi proclamada quando os portugueses pisaram aqui e está em marcha até hoje, né? Outra questão que eu coloco é a questão do patriarcalismo e a condição das mulheres, né? Mostrando como isso oprime, como isso macula a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, mostrando, como no caso dos afrodescendentes dos índios, a resistência dessas vozes contra a opressão, né? Então, os movimentos de resistência dos afrodescendentes, como aconteceu com os alçados na Bahia, é retratado no livro, né? Os indígenas também, como lutaram e se organizaram até hoje, estão fazendo isso. E, no caso das mulheres, a mesma coisa. Pegando, por exemplo, desse Nízia Floresta, que era uma escritora na época da independência, que já levantava as vozes femininas, né? Contra a opressão masculina e tal. Chegando até a questão do feminicídio nos dias de hoje, né? A questão ambiental também. Então, estou falando lá de um viajante, o Príncipe Vied, Noivied, estava andando lá por Minas e vê o córrego do Feijão. E aí a gente vai, puxa de lá e chega até o movimento das barragens. Isso tudo ilustrado com fotos, tudo documentado, né? Visualmente. Então, é essa questão de mostrar como que essa história está viva, né? E reclama de nós uma reflexão sobre, olha, o que a gente está fazendo, né? Esse país com tanto potencial e como é que a gente chegou na condição que a gente chegou. Lá, no início, você falou da questão de discutir a independência. Qual o sentido de se discutir e de se falar da independência nos dias de hoje? E acabou, eu perguntei e você não respondeu. Qual é o sentido? Então, eu acho que nunca foi tão urgente, né, Adriana? Eu acho que nunca foi tão urgente. Essa semana, inclusive, eu participei de uma outra atividade, de um outro órgão de imprensa, discutindo a campanha das efemérides feita pelo governo federal, a SECOM, que é uma coisa bizarra, né? Então, até a repórter perguntou, olha, tem algum historiador falando aí, né? Quem que responde pela pesquisa? Porque os caras pegaram símbolos completamente ultrapassados, do século XIX. Então, aquela coisa que a historiografia levou 200 anos para desconstruir, de que foi um herói português, com a sua vontade, a sua virilidade, a sua masculinidade tóxica, as margens de piranga, que, por um ato de vontade, decretou... Os caras colocaram isso. O símbolo da SECOM é o punho do Dom Pedro empunhando a espada, né? E a questão da nossa filiação à pátria-mãe, né? Portugal e tal, que é uma visão do Van Hagen, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Então, assim, omite aquilo. E fala de nós, porque nós, a nossa bravura, a nossa resiliência... Nós quem, né? Quando você fala um nós hipotético, você está deixando de pensar que a sociedade brasileira é altamente cindida, né? Que tem uma grande maioria passando necessidade, fome, exclusão e etc e tal, e você abstrai disso tudo para falar de uma entidade etérea, uma nação que só existe na cabeça dessas pessoas, né? Então, eu acho assim, todas as outras nações que passaram por esse processo de bicentenário, desde a independência dos Estados Unidos, 1976, Revolução Francesa, 1989, depois aqui na América Latina, desde 2010, as pessoas ocuparam, aproveitaram essas datas redondas dos 200 anos para pensar na ação e estabelecer projetos de futuro. E o que a gente vê atualmente é o silêncio absoluto, essa campanha silenciosa pelas redes sociais da SECOM e mais nada, né? Então, o que a gente vê é a sociedade civil, né? A SBPC, a Associação dos Historiadores, promovendo coisas para cumprir uma tarefa que era para ser induzida, pelo menos, pelo Estado. E o Estado é completamente omisso em relação a isso. Então, é fundamental, pelo menos, que a gente desconstrua esse discurso oficial de que foi uma transição pacífica, um desquite amigável, que a nossa pátria-mãe quer dizer, não, teve morte, teve guerra, se exterminou, guerra na Bahia, guerra em Pernambuco, guerra no Pará, né? Vamos contar a história como as pesquisas científicas mostram, e não como o WhatsApp querem mostrar, né? Então, é um pouco nesse sentido que a gente busca essa intervenção nesse momento das efemérias. Muito obrigada, professor Jurandir Malerva, professor e historiador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acaba, então, de lançar o Almanac do Brasil nos tempos da independência. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, Adriana. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto